Você decidiu começar a publicar vídeos no YouTube. Você fez algumas pesquisas e parece simples. Basta falar o que você sabe, subir o vídeo no seu canal e pronto. Aí é só relaxar e esperar o vídeo bombar. Fácil, né? Mas quando você começa a dar os primeiros passos, as perguntas começam a surgir. Como escolher o assunto dos vídeos? Qual é o melhor tipo de título? E as thumbnails? Calma, você não está sozinho. Mesmo com mais de 15 anos de experiência criando conteúdo, eu também estava enfrentando esses mesmos desafios até agora. Resolvi reativar o meu canal no YouTube e criei 7 perguntas rápidas para me ajudar a decidir os temas dos meus vídeos. Aqui estão o tópico de cada pergunta rápida que eu vou me fazer para decidir o tema dos próximos vídeos. Certo? Então, neste vídeo você vai descobrir quais são os métodos comuns para escolher temas de vídeos no YouTube, porque eu decidi não usar nenhum desses métodos, qual é o método que eu vou utilizar para escolher temas para os meus próximos vídeos e as 7 perguntas rápidas que eu vou utilizar e que eu espero que também te ajude a escolher o tema dos seus vídeos ou dos seus conteúdos. Parte 1. Quais são os métodos comuns para escolher temas de vídeos no YouTube? São 3. Pesquisa de palavra-chave, análise de tendências e tópicos em alta e análise de vídeos populares em canais concorrentes. Agora, parte 2. Por que eu decidi não usar nenhum desses métodos? Esses métodos consomem muito tempo de preparação. Essa que é a verdade. Olhando, então, para a pesquisa de palavra-chave. Embora útil, a análise detalhada de muitas dessas palavras-chave pode consumir muito tempo. Por experiência própria, eu já passei por isso. Há um bom tempo atrás, levantei uma série de palavras-chave e o que aconteceu? Sobrecarreguei a minha cabeça de informação. Acabou que eu não saí do lugar, não defini qual palavra-chave eu ia priorizar, não deu certo. Então, esse é um método útil, mas que não funcionou para mim e esse é um principal motivo que me levou à indecisão sobre qual tema escolher. Depois, análise aqui de tendências e tópicos em alta. A principal dificuldade aqui é prever a longevidade de uma tendência. Investir tempo na criação de conteúdo para uma tendência que rapidamente se torne relevante pode ser um grande desperdício. Então, se a gente ficar analisando as tendências e tópicos em alta, além de também dedicar um pouco de tempo, você pode criar um conteúdo que perca valor rapidamente. Depois, número 3, análise de vídeo populares em canais concorrentes. Seguir esse método, ele traz o risco de repetição, a falta de originalidade e o desvio da identidade do canal. Além disso, também vai consumir tempo. Você vai ter que analisar os vídeos, levantar quais são as contas, etc, etc. Então, para resumir, esses métodos, eles consomem muito tempo e eles atrapalham o mais importante, que é gravar e publicar o vídeo. Esses métodos, eles fazem com que a fase de preparação demore demais, o que, em essência, não tem nada de errado. Mas, para quem está começando, evita que você faça o mais importante, que é gravar e publicar os vídeos. E eu demorei anos, demorei anos, para perceber que esse era o principal obstáculo que me impedia de recomeçar no YouTube. A longa preparação acabava atrapalhando, o que realmente importava, gravar e publicar os vídeos. Eu não tenho dúvida que esses métodos funcionam, nenhuma dúvida. Funciona. Análise de palavra-chave, tendência, analisar os concorrentes e tudo mais. Eles funcionam. Mas, para implementar o novo hábito de publicar vídeos com frequência, eu vou focar primeiro no mais importante, a qualidade do conteúdo. Certo? Então, se a gente olhar para o sucesso dos criadores de conteúdo no YouTube ou em qualquer outro lugar, o que há em comum entre eles? É a qualidade do conteúdo. Então, eu vou buscar me concentrar nessa única variável deste modo, eu posso vir para o método em questão, que é... Qual é o método, então, que eu vou utilizar para escolher temas para os meus próximos vídeos? Velocidade. Eu vou priorizar a velocidade acima de tudo na escolha dos temas para que, então, eu gaste mais tempo na qualidade do conteúdo, na qualidade da mensagem que eu estou comunicando, na qualidade da ideia que eu estou propondo para a minha audiência. Então, hoje, eu não preciso de palavras-chaves. Hoje, eu não preciso analisar tendências e tópicos em altas. Hoje, não preciso analisar vídeos populares em canais de concorrentes. Para eu crescer o meu canal, o que eu preciso é ser constante. O foco é postar novos vídeos todos os dias, mesmo sem temas otimizados, porque é isso que a preparação faz. Ela tem sua razão de existir. Como eu disse, aqueles métodos funcionam. Só que, sendo bastante criterioso, com um olhar bem cirúrgico, por assim dizer, em cima da minha própria realidade, o que eu vejo? Essa ultra preparação, essa super otimização dos temas, evita que eu faça o mais importante que é, de fato, gravar e publicar os vídeos. Portanto, o meu foco vai ser em postar os novos vídeos, mesmo que os temas não sejam otimizados. Não é? Então, essa abordagem, eu aprendi com o meu amigo Elton Luiz. Ele me deu esse conselho, a gente bateu um papo por mais ou menos uma hora, ficamos conversando sobre vários assuntos, entre um deles era o YouTube, e ele falava para mim que essa era a abordagem que ele estava seguindo. Ele falou, cara, eu ligo a câmera e falo um tema ali que me dá na telha. Naquele jeitão do Elton, mais ou menos, foi isso que ele me disse. E quando ele me falou isso, porra, me deu um estalo que eu falei, é isso, cara. Porque eu não só vi, com os próprios olhos que estava funcionando para ele, estava funcionando no canal dele, como também eu lembrei que foi exatamente essa mentalidade que eu assumi para começar a escrever e enviar os meus e-mails diários. Foi exatamente a mesma mentalidade. Ou seja, eu não fiz nenhum planejamento elaborado na época, não fiquei refletindo qual que era a melhor forma de otimizar os meus resultados, etc, etc. Eu simplesmente me concentrei em escrever e enviar um e-mail por dia. E veja só onde isso me levou. Hoje, na data da gravação deste vídeo aqui, eu tenho 517 e-mails registrados na Bender Letters, que é o meu acervo de e-mails, organizados por data e tag. Então, desde o momento ali aqui, do 25 do 10, quando eu comecei a ser mais frequente no envio dos e-mails, de lá para cá, praticamente dois anos desde a gravação deste vídeo, 517 e-mails enviados. Eu enviei um e-mail por dia, de segunda a sexta, sem errar. Então, isso tudo só foi possível porque eu evitei esse tempo de super otimização, de super preparação, de super planejamento. é claro que depois que o hábito estava instalado, que eu estava produzindo os meus e-mails todos os dias, eu tinha entendido a cena, aí sim eu comecei a otimizar, eu comecei a criar campanhas, eu comecei a ser um pouco mais estratégico na mensagem que eu enviava e assim sucessivamente. Então, a parte estratégica, a parte de resultado, a parte de otimização, ela vem depois da constância. Pelo menos, é isso que funcionou para mim, é isso que funcionou para o Elton, meu amigo, é isso que eu tenho visto funcionar para outros mentorados, para clientes próximos em diferentes realidades e curiosamente não era a abordagem que eu estava assumindo aqui no YouTube. Então, eu vou buscar assumir exatamente essa abordagem. Vamos focar na constância. Então, vem para a parte 4. Para garantir que os temas dos vídeos não sejam completamente aleatórios, eu criei 7 perguntas que se eu responder assim a todas elas, elas vão me dar uma certeza de que eu posso gravar um vídeo sobre esse tema. Quais são as perguntas? Número 1, sobre relevância. O tema aborda um problema que meu cliente ideal pode estar enfrentando em sua rotina? Então, veja, por exemplo, o tema deste vídeo. Qual é o tema deste vídeo? É a escolha de temas de vídeo no YouTube. Então, eu peguei algo que estava me doendo e eu falei, cara, isso daqui eu tenho certeza que reflete na rotina de possíveis clientes, dos meus atuais clientes, dos meus mentorados com quem eu tenho um contato próximo, eu sei que esse tema é pertinente. Então, número 2, novidade. Eu consigo introduzir algo novo sobre o tema que o meu cliente ideal ainda não conhece? Eu consigo trazer um olhar diferente do que é dito por aí? Com esse tema aqui, com esse vídeo aqui especificamente que eu estou gravando para você, eu acredito que esse olhar de não se preocupar com a otimização dos resultados na sua atuação como criador de conteúdo é um olhar fresco, é um olhar novo, é um olhar bem baseado na prática que, como eu disse, eu vivenciei com os meus e-mails, eu peguei, compartilhei, o meu amigo Welton compartilhou essa experiência comigo também, a mesma abordagem que ele estava seguindo e eu acho que a gente nem tinha se falado, ele começou a fazer isso no YouTube sem saber da minha experiência lá atrás do e-mail como eu comecei. Então, faz sentido, faz sentido especialmente para as pessoas que conseguem se manter constante e constância é a regra do jogo. Se você for olhar para os grandes cases, para os grandes produtores de conteúdo, para os grandes nomes que existem por aí, existem várias maneiras de analisar o sucesso deles, existem vários pontos diferentes a depender do criador de conteúdo, do negócio, do projeto. Só que uma coisa é certa, a constância está presente em todos esses cases. Certo? Então, aqui a pergunta número 2, novidade, consigo introduzir algo novo sobre o tema que o meu cliente ideal ainda não conhece? Porque se eu consigo, vale a pena falar sobre isso. Se eu não consigo, pô, eu vou para outro tema. Então, pergunta 3, sobre conhecimento, eu posso falar sobre o tema sem precisar realizar pesquisas adicionais? Por que isso daqui é interessante? Porque se eu consigo falar sobre um tema sem precisar fazer essas pesquisas adicionais, eu consigo criar um conteúdo mais rápido. já que eu estou priorizando velocidade na escolha dos temas, faz todo o sentido do mundo eu também priorizar velocidade na criação do conteúdo em si. Percebe? Então, assim, eu não tenho nada contra fazer pesquisa, eu não tenho nada contra você buscar referências, eu buscar referências, muitos conteúdos que eu já fiz, eu busquei referências, mas em termos de agilidade, buscando ser constante em alta frequência, as pesquisas vão enrijecer o processo. Percebe? Então, eu quero falar sobre temas que eu não preciso fazer pesquisas adicionais, que todo o conhecimento já está aqui dentro da minha cabeça. Número 4, audiência. O meu cliente ideal se importa com o tema? Porque uma coisa é eu tratar de um tema que faz parte da rotina dele, como, por exemplo, a escolha dos temas aqui do vídeo, mas será que ele realmente se importa com esse tema? Será que isso mexe com o desejo dele de saber mais, de resolver? E eu acredito que sim. Eu acredito que esse vídeo aqui, esse tema que eu escolhi para ser o primeiro, ele faz sentido. Então, essa é a pergunta que eu vou me fazer sempre. Meu cliente ideal se importa com o tema? Se sim, beleza. Número 5, acessibilidade. Eu consigo abordar o tema de forma simples e compreensível? Eu quero ser didático, eu quero passar uma mensagem que faça sentido na cabeça das pessoas. Eu quero fazer o tempo investido no meu vídeo ter valido a pena para a minha audiência. E para isso acontecer, eu acredito que eu tenho que saber abordar o tema de uma forma simples e compreensível. E eu espero estar atingindo esse objetivo com esse vídeo aqui, esse vídeo agora e os próximos que vão vir. Então, essa pergunta vai estar presente. Se eu não conseguir abordar o tema de uma forma simples, talvez eu entenda o tema, mas eu não consigo trazer ele em um vídeo, vamos dizer assim, mais digerível. Número 6, longevidade. O tema continuará relevante nos próximos anos? Essa é a pergunta fundamental, porque para mim, no meu caso, eu não quero criar vídeos que surfam um hype do momento, uma tendência do momento, que depois vai morrer daqui a alguns meses e daqui a alguns anos. Eu quero que os meus vídeos se tornem relevantes, eu quero que, ou melhor, continuem relevantes, eu quero que ele tenha um valor perene ao longo do tempo. E por fim, 7, resultado. Eu consigo provocar uma mudança concreta na vida do meu cliente ideal ao tratar desse tema? Então, também, eu tenho que responder sim. Como nesse vídeo aqui, eu espero, ao longo desses minutos que estão se passando, que eu esteja conseguindo provocar uma mudança real na sua vida. Ao assistir esse vídeo, você falar, caramba, entendi a dinâmica, vou começar a publicar os vídeos também no meu YouTube, ou vou começar a publicar, sei lá, no Instagram, alguma coisa assim. Você entender o princípio por trás e conseguir aplicar na sua vida. Então, esse tema aqui, eu acho que é bem possível de causar uma mudança concreta e positiva na sua vida, na vida do meu cliente ideal. No caso, que eu espero que seja você. Muito bem. Então, se todas as respostas forem sim, então estou pronto para dar o meu melhor e gravar um vídeo que realmente vale a pena, valha o tempo do meu cliente ideal. e eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você quanto fez para mim. Foi o primeiro vídeo, tenho muitas coisas a melhorar no processo, tenho algumas coisas para testar, os próximos vídeos vão ser puramente de teste para eu sentir aí como que a dinâmica desses vídeos vão acontecendo, mas o fato é, vou me fazer essas sete perguntas para definir o tema e então gravar o vídeo, trazer um bom conteúdo para você. nos vemos no próximo vídeo. Valeu!